Desde que Félix apareceu na série, esse personagem se destacou muito por sua aparência com seu primo Adrien Porém só nesse ponto eles são parecidos, já que o caráter de Félix é igual de seu tio Gabriel Agreste Mesmo esse personagem tendo aparecido tão pouco na série, ele já conseguiu conquistar muitos haters Isso por conta de suas atitudes e com certeza esses haters vão aumentar ainda mais nessa quinta temporada Já que a partir de agora ele terá mais destaque na série Vimos que no último episódio da quarta temporada, o Félix conseguiu o Miraculous do Pavão Mas você já parou pra pensar por que o Félix decidiu se tornar o portador do Miraculous do Pavão em específico? Nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre isso e tentar teorizar sobre os planos que Félix pode estar planejando E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Assistindo os episódios de Miraculous, deu pra gente perceber que o Félix não é um personagem qualquer Ele é um personagem que tem uma capacidade imensa de roubar, manipular e sem contar que ele tem uma grande inteligência Pra mim, nesse momento, o Félix seria um vilão muito mais interessante que o Gabriel Agreste Até porque já está ficando meio chato, quatro temporadas com o mesmo vilão Já que o Gabriel Agreste está sempre fazendo as mesmas coisas e não se cansa Vimos lá no final do episódio Streaker Backer, o Félix trocando um dos Anais Gems e todos os Miraculous da Ladybug com o Gabriel Apenas pelo Miraculous do Pavão Sinceramente, se eu fosse o Félix, se eu não tivesse planos, eu não trocaria todos os Miraculous por apenas um Já que havia Miraculous muito mais poderosos dentro da caixa Porém, até onde sabemos, o Miraculous do Pavão tem um poder específico que pode ser muito útil para o Félix nesse momento Bom, até o momento, não temos a confirmação sobre os próximos planos de Félix Porém, eu tenho algumas teorias barra palpites sobre o que eu acho que poderia ser Então, bora lá comentar Félix é um sentimonstro e só quer se proteger Recentemente, recebemos um spoiler em relação ao Adrian ser um sentimonstro Porém, nesse spoiler dizia que não existe informações no roteiro que indicam que o Adrian é um sentimonstro No entanto, não recebemos a mesma informação relacionada ao Félix Ou seja, ainda existe a possibilidade dele ser um sentimonstro e o Adrian não Nós sabemos que os sentimonstros podem ser livres se tiverem o objeto que o criou em sua posse Porém, nada adianta você ter o objeto se o portador que o criou o destruir Então daí vem a teoria Talvez o Félix decidiu se tornar o portador do Miraculous do Pavão para proteger a si mesmo Já que ele sabe que enquanto ele for o portador dessa joia mágica Ele estará em segurança, já que ninguém poderá o destruir e nem mesmo comandá-lo como um fantoche Mas eu ainda acho que o Félix se arriscou muito com seus planos para somente ser livre Provavelmente, Félix está planejando mais coisas Vimos algumas vezes o Félix citando seu pai na série Então daí eu pensei em uma teoria que também pode estar conectada Félix pode criar um sentimonstro de seu pai? Imagina se o Félix criar um sentimonstro do seu próprio pai Ele já tem todas as ferramentas que ele precisa para fazer isso Já que ele já tem o Miraculous do Pavão em suas mãos Eu realmente acredito que os planos de Félix não se resumem somente a destruir ou roubar o Gabriel Existe alguma coisa bem maior por trás de tudo isso E talvez esteja relacionado a sua família Eu acredito muito que nessa quinta temporada Agora que o Félix tem o controle sobre a sua humanidade de sentimonstro Ele poderia usar desse poder para recriar um sentimonstro com a forma de seu pai Porém, ele terá as mesmas ambições de Gabriel Provavelmente, ele vai querer também os Miraculous de Ladybug e Cat Noir para trazer o seu pai de volta à vida realmente Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês têm alguma teoria sobre o motivo do Félix ter escolhido especificamente o Miraculous do Pavão? Deixem aqui nos comentários para me saber Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau, Miraculous!